Repita. Oito e oito, o prefeito eleito de Natal, o deputado federal Paulinho Freire, confirmou que a vice-prefeita eleita, Joana Guerra, será a coordenadora da equipe de transição administrativa, que contará também com membros indicados pelo atual prefeito, Álvaro Dias, e que deverá trabalhar até as vésperas da sua posse, que acontece no dia 1º de janeiro de 2025. Por ter sido a ex-secretária municipal de planejamento, Joana Guerra conhece a fundo a gestão e todos os projetos que estão em andamento aqui no município. Nas entrevistas, nas primeiras declarações dadas depois de eleito, o prefeito Paulinho Freire, o prefeito eleito, disse que a transição vai acontecer de forma tranquila, já que tivemos aí o apoio dessa gestão. Vamos sentar com a vice, Joana, para que ela possa fazer essa transição muito bem feita, para que a gente possa conhecer bem os números da prefeitura e eu tenho que terminar aí, enquanto ele tem que terminar o mandato dele até o final de dezembro na Câmara dos Deputados. Pois é, Joana Guerra, pessoal, ela tentou, na verdade, Álvaro tentou que Joana Guerra fosse a candidata à prefeitura da base dele, ela não se viabilizou eleitoralmente, mas era uma técnica muito respeitada, tanto pelo prefeito Álvaro Dias quanto pela bancada federal, porque ela sempre discutiu junto a essa bancada as emendas, estava por dentro de todos os projetos da prefeitura do Natal, também da situação financeira, situação relacionada ao pessoal, ela foi secretária de planejamento desde o início dessa gestão, então ela tem, sim, um grande know-how e uma capacidade para ser a coordenadora da transição. Além disso, ela, no cargo de vice-prefeita, tem ainda mais legitimidade para fazer a transição de uma gestão que ela também estará dentro. Ela vai fazer essa transição e estará dentro da próxima gestão. Não se sabe ainda se Joana Guerra terá algum cargo, uma secretaria, por exemplo, na gestão de Paulinho Freire, fala-se que ela pode continuar, inclusive, com a pasta do planejamento, mas, claro, isso ainda não foi dito oficialmente. Então, Joana Guerra é um nome capaz, sim, de conduzir. Vamos ver quem serão os auxiliares, porque isso também é importante e isso será um retrato, se não um retrato fiel, mas, pelo menos, uma projeção do que será o secretariado de Paulinho Freire. Há uma expectativa grande, porque foram vários partidos que estiveram ao lado de Paulinho. Há uma necessidade grande de se acomodar lideranças que ficaram sem mandato. Vereador Peixoto, vereador Nivaldo Bacurau, Haroldo Alves, várias pessoas que têm uma ligação. São Ranieri Barbosa, vereadores que têm uma ligação muito forte a Paulinho Freire e que ficaram sem mandato. Então, ele vai ter que fazer um jogo de légua aí para encaixar essas peças e conseguir acomodar a maioria dos aliados que puder. Então, o primeiro sinal é de que a gestão de Álvaro Dias terá, de fato, uma continuidade. Não foi somente uma promessa de campanha. A intenção de Paulinho Freire, ao que parece, é realmente a continuidade. E, claro, quando a gente tiver os demais nomes da equipe de transição, a gente pode ter uma projeção do que será o secretariado. Pois é, meu caro Júlio Pinheiro, Ulisse, ouvintes, todos que estão com a gente nesse início de manhã. Só para acrescentar algo a essa informação que Júlio Pinheiro traz, essa análise que ele faz nesse primeiro momento. O nome de Joana não foi novidade. Ele ter escolhido Joana Guerra não foi tanta novidade para comandar essa equipe de transição. Mas foi uma decisão acertada. Como Júlio Pinheiro disse, Joana Guerra, minha gente, é uma das poucas pessoas dentro da gestão Álvaro Dias que, depois do prefeito, foi quem acompanhou toda a movimentação da pauta administrativa e da pauta de obras da cidade do Natal. Era Joana que estava com o prefeito em cada ministério em Brasília. É ela que sabe onde estão esses projetos, quanto estão para ser liberados nos próximos meses, o que é que precisa para ser concluído. Ela tem uma ideia macro dessa gestão. E aí, nesse ponto que o prefeito eleito Álvaro Dias começa acertando. É entregar a Joana essa transição. Mas o papel dela não vai ser só acompanhar essas obras e esses recursos que tramitam ainda de emendas parlamentares para ser liberadas nesse ano em curso. Joana também vai ter que entregar ao prefeito todo um raio-x, Júlio, de áreas importantes para o começo de uma gestão. E aí a gente faz referência às UPAs, ao abastecimento das UPAs, para que nada sofra descontinuidade no início de gestão. E, principalmente, comandar o calendário de matrículas da rede municipal. Porque vocês lembram muito bem que o tema creches, ele dominou aí o primeiro turno dessa eleição. Todos os candidatos mostraram propostas para acabar com o fim das filas para vagas em creche. E o prefeito eleito, Paulinho Freire, foi um dos que prometeram. Então, ele ontem já citava essa questão das creches e Joana tem essa tarefa. Na equipe de transição encontrar uma solução para que possa ser executada a partir de 1º de janeiro. Pois é, ele fala como prioridade finalizar as obras iniciadas pela gestão do prefeito Álvaro Dias. E, para isso, quero unir a bancada. Qual é a bancada, o tom da bancada que o prefeito, assim que assumir em 1º de janeiro de 2025, vai encontrar, Julio Pinheiro, na sua opinião? Bom, essa união é importante, claro, para quem está com a caneta na mão e está querendo recurso. O prefeito eleito, Paulinho Freire, ele sabe bem a necessidade que tem de ter esse apoio do poder legislativo, tanto no município quanto na esfera federal. E, na esfera federal, lógico, vamos ver qual vai ser a destinação de emendas de Paulinho Freire agora nessa reta final do mandato. Vamos ver se ele vai legislar em causa própria, é natural que faça isso. E também saber como é que será o posicionamento dos derrotados, tanto de Fernando Mineiro quanto de Natália Bonavides, que fazem parte da oposição à Prefeitura do Natal. Vamos ver se, de fato, eles são oposição somente ao político, Pauloinho Freire, ao político, Álvaro Dias, ou se são oposição ao Natal. Houve um questionamento, uma provocação, na verdade, por parte de Paulinho Freire, a gente vai lembrar, naquele debate, que ele questionou se Natália Bonavides se comprometeria a encaminhar 20 milhões de emendas para Natal no primeiro ano de mandato, caso ele fosse eleito. Ele disse que se ela fosse eleita, ele faria, assinaria esse compromisso. Mas ela disse que não. Ela disse que ia analisar com a equipe e, muito provavelmente, não vai contribuir para a gestão de Paulinho Freire, principalmente nesse primeiro ano, já que é lógico que em 2026 está logo ali e Natália tem as pretensões dela, o PT tem as pretensões dela e um fortalecimento da Prefeitura do Natal, tendo um oposicionista, um opositor no comando, não é benéfico politicamente para ela. E, muitas vezes, infelizmente, o PT tem pensado muito mais com o foco político do que no desenvolvimento do Rio Grande do Norte. O resultado disso é o que a gente está passando aqui no Estado. Júlio, é até difícil a gente imaginar que aquela declaração da candidata Natália Bonavides tenha sido feita no calor da campanha, né? Sim. Porque o natural... Ela poderia ter dito com certeza. O natural seria hoje a gente estar assistindo às bandeiras guardadas, né? Como a gente costuma dizer, os palanques desarmados. Aliás, ontem, todas as entrevistas que a gente viu de prefeitos eleitos em segundo turno passavam por esse gesto de dizer, ó, acabou a campanha, agora a gente está virando, né? Guardando, principalmente, aqueles que saíram vitoriosos. Foi uma das declarações que foram dadas ontem à noite pelo prefeito de Recife, João Campos. Ele, numa entrevista em Rede Nacional, ele disse, não, já desarmei meu palanque, já guardei as bandeiras, agora é hora de pensar numa Recife diferente. Então, é esse tipo de gesto que a gente espera dos políticos do Rio Grande do Norte. A gente nunca evolui no quesito união da bancada, e eu venho falando isso há muito tempo, e quem acompanha a política no Rio Grande do Norte, por uma mesquinheza de interesses individuais. Não existe até mesmo as emendas coletivas, que é uma estratégia usada para destinar, todo mundo destinar percentual das suas emendas em prol das grandes obras. A gente vê uma discussão, Júlio, e dá confusão na hora de se definir as emendas coletivas. Sim, a gente viu, inclusive, desculpa, Virginia, uma discussão encabeçada pelo próprio Álvaro Dias, numa reunião de bancada que teve aqui, se eu não me engano, foi no centro de convenções, enfim, foi ali pela Via Costeira, que o pessoal, que Bênis Leocádio falou sobre dificuldade de se encaminhar emenda para Natal, e Álvaro disse, então, é bom que a população fique clara que a bancada do Rio Grande do Norte está cogitando não encaminhar emenda para Natal, e foi o que foi dito. Ele chegou a ter esse tom na declaração da reunião de emendas. Quem sempre faz essa coordenação é o deputado Bênis Leocádio, ele tem esse perfil aí, mais rivotril, né? Mas agora não vai ser mais o coordenador, né? Agora é Robson Faria, que está coordenando a bancada, né? Com o rivotril foi ótimo. Mas calmo, é, mas calmo. Com o rivotril você não sobe a temperatura. É assim mesmo. Pois bem, mas aí a gente vai acompanhar o posicionamento desses dois deputados federais. O PT tem dois representantes da bancada federal do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides e Fernando Mineiro. Será que eles vão se unir? Porque agora, no meio dessa bancada, até o final do ano, está o prefeito eleito de Natal, que derrotou esse grupo. Vamos assistir o comportamento político. Era muito bom que a gente estivesse aí queimando a nossa língua, né, Júlio Pinheiro, assistindo aí as pessoas realmente pensarem em destinar recursos e emendas parlamentares, não só para suas bases eleitorais, mas também destinar para obras estruturantes, para que Natal avance, para outras obras também do governo do Estado. É preciso também, não só venha nós, né? Mas o vosso reino também seja feito. O próprio Paulinho Freire tem as gestos também de destinar recursos para obras estruturantes. que o Rio Grande do Norte precisa. É isso que a gente quer da classe política, né? Se isso é teoria... Eu acho que é mais utopia do que teoria. Utopia, teoria, a gente vai acompanhar, porque já a movimentação das discussões da emenda já começa agora. Muito bem. Oito e dezoito. Repita. Oito horas e dezoito minutos.